Nosso tempo tá estourado aqui, Vinigrã, ele pediu desculpas ali pro Caio depois de ter sido cancelado ao vivo, né? O Vinigrã foi acusado ali de ser homofóbico, de falar algumas coisas polêmicas, né? Vinigrã, desculpa, mas a tua máscara caiu. Ah, é muito escroto, participante chato. Ao mesmo tempo que a gente defendeu o Vinigrã aqui, porque o que aconteceu com ele foi extremamente desnecessário, tamo aqui também pra levantar aquele escroto pra cacete. Não é? Ele fala o que ele quer, ele mete o louco dentro da casa e depois no ao vivo, ah, eu quero pedir desculpas para todas as comunidades que se sentiram ofendidas. Ah, pra casa do cacete. VTZ igual o pai. VTZ igual o pai. Se quiser me dar um tapa na cara, vem. Vai ter que ser muito homem pra me dar um tapa na cara. É, meu amigo, a situação aí, Daniel, foi porque o Vinigrã pediu desculpas ao Caio Perroni durante o programa ao vivo de ontem, né? O músico fez um gesto para o rival e sugeriu que ele colocasse o rosto em sua parte íntima. A apresentadora do programa, Raquel Scherazade, alertou os competidores sobre a falta de respeito. O aviso da apresentadora, gente, veio depois que o Breno Pavarini sugeriu que Caio e Adilane estavam usando... Breno também tá tentando ser VTZ, hein? Nossa! A acusação de homofobia contra a Vinigrã após a atitude do artista. Aí a Scherazade falou o seguinte, abre aspas. Agora quem vai falar sou eu. Eu já falei pra vocês que atitudes e falas preconceituosas são reprováveis e realmente devem ser apontadas e expostas. Vocês têm que ter responsabilidade em relação a isso. O público vê tudo e tira suas conclusões, ok? Aí na sequência o Vinigrã usou espaço de voto dele pra pedir desculpas ao Caio pelo comportamento. Eles que brigaram, a gente falou isso, tem recorte aqui no canal também. E na ocasião o músico disse, abaixa a cabeça aqui, rapaz. Sai fora, garoto chato. Então pediu desculpas aí depois desses comentários. Coisa horrorosa. O Caio que chegou a ser apontado no passado como a fé do Lucas, ex da Jujotodinho, viu? Chegou a ser apontado ali. Mas se foi ou se não foi, aí o problema não é meu. Pelo menos eles são amigos ali. O Caio que era DM também, né? Da conta do Lucas nas redes sociais. Ah é, eu não sabia. Ele era, ele era DM do Lucas. Acho que até por isso que ele ganhou essa fama toda. Fama é uma palavra muito forte pra falar de recorte. Fama toda é realmente um pouco exagerado. É, ele ficou assim conhecidinho, digamos assim, né? E tá tudo bem também, vida que segue. Mas tá aí, o Vinigrã é muito vetezeiro. Nossa, ele é muito vetezeiro, cara. Irritante. É, Caio no conceito depois dessa mesmo. Mas, obviamente, que um erro não anula o outro, né? O comentário feito pela Anne naquele momento também foi completamente reprovável. Mas, Daniel, a gente, claro, vai continuar fazendo a cobertura aqui da Grande Conquista. A gente, como eu falei, tá recebendo muita gente nova aqui no canal que ainda não conhecia o Papo de TV. É verdade. Ou seja, muito obrigado pra quem chegou agora. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. De segunda a sexta, a gente tá ao vivo aqui a partir de uma hora da tarde. E também tem as nossas lives especiais, trazendo todos os detalhes da Grande Conquista, ou da Fazenda, ou do Big Brother. Sempre que tem um reality do ar, a gente tá trazendo fofoca e também mundo dos famosos, não é isso? Com certeza! Queria aproveitar e deixar um abraço aqui pro Binho que tá acompanhando a gente.